bem vindo mais um vídeo aqui no canal para quem ainda não me conhece eu sou a chefe rafaela benardi estou aqui para facilitar a sua vida eu te ensino como passar menos tempo na cozinha e hoje separei uma sobremesa deliciosa para aquele domingão pode ser aquele domingo especial de dia dos pais dia das mães mas essa sobremesa é deliciosa com poucos ingredientes e ó e aposto que você ainda não viu aqui na internet dessa maneira super prática que eu vou te ensinar é uma torta mousse de óleo deliciosa então fica com a gente até que o fim já acione o sininho que toda semana tem novidade e se inscreva no canal bom então eu vou utilizar aqui dois pacotes da de bolacha óleo essa daqui de 90 gramas creme de leite leite condensado leite e gelatina em pó qualquer um tchan dessa porta que ela não vai no forno não vai nem fogão a minha câmera fez um barulhinho aqui é uma torta muito bonita muito saborosa e ele é bem simples de fazer primeira coisa que nós vamos fazer vamos separar aqui a bolacha bolacha biscoito biscoito bolacha enfim vamos separar aqui é melhor toda essa parte aqui é muito saborosa eu testei essa receita antes fiz alguns testes e realmente dessa maneira que eu vou ensinar para vocês é a maneira mais prática tá e ela fica linda gente eu já podia inclusive colocar isso daqui direto já no liquidificador então a parte do recheio aqui já tá indo direto aqui para o liquidificador e a forma essa daqui quebrou vou deixar separadinho porque nós não vamos desperdiçar nada e o que que é muito importante aqui nessa receita utilizar uma forma aqui ó de fundo horrível vem eu tô usando essa daqui que é uma forma bem simples inclusive vou deixar o link aqui na descrição para vocês e também tem umas outras que 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 abrem de uma maneira diferente mas o importante é ela ter um fundo removível o que que é importante que eu vou até mostrar aqui mais de pertinho para vocês eu preciso fazer um pouquinho da metade da metade aqui da bolacha que dê uma volta inteira aqui na minha forma essa daqui ela é de vinte e três centímetros tá então agora eu vou ver se essa quantidade aqui de um pacote já foi suficiente ou se eu preciso pegar um pouquinho mais então tá vendo que eu vou eu preciso da quantidade suficiente para dar uma volta aqui na minha forma ela tá vendo é ela é difícil de arrumar aqui mas não se preocupa ó suficiente agora eu vou reservar esses esses biscoitos aqui porque nós vamos utilizar no final para decorar a torta essa daqui é uma grande sacada o creme é qual a ideia aqui desse creme é um creme base tá você vai perceber se você for fazer um mousse de maracujá um mousse de limão um pudim de maria mole é praticamente a mesma base por que que eu acho assim por que que eu gosto de explicar por quê porque você pode aproveitar essa base aqui essa base aqui que eu vou te ensinar para fazer também outras preparações essa é uma das grandes sacadas da cozinha vamos lá uma uma caixinha de creme de leite uma de leite condensado não tem como ficar ruim né gente creme de leite e leite condensado já é e se você já tá gostando dessa receita já deixa aqui aquele joinha que isso é muito importante para o crescimento aqui do canal e agora eu vou colocar a mesma quantidade aqui de creme de leite vou colocar de leite de preferência leite integral mas se não tiver não tem problema se é um semidesnatado ou desnatado tá lembra que o recheio do biscoito tá aqui dentro e agora gelatina vamos para gelatina muita gente tem dúvida de como dissolver a gelatina de maneira correta então aqui ó eu tô com um potinho aqui sequinho coloquei aqui é um pacotinho primeiro a gente precisa hidratar a gelatina para essa quantidade aqui que foi um envelope vão seis colheres de água tá temperatura ambiente então primeiramente eu vou hidratar essa gelatina tá vendo e se percebe que ela vai ficando um pouco meio que dura tá vendo mas é que eu tô fazendo aí no processo de hidratação eu tenho que dissolver ela bom então agora aqui ó já hidratei tá vendo virou aqui uma meio que uma pedra tá vendo ela tá dura então agora eu preciso o que eu preciso dissolver então agora ou eu faço no banho maria ou eu levo ao micro-ondas no micro-ondas é muito mais prático então vou agora levar ao micro-ondas ó deixei tá vendo alguns segundinhos no micro-ondas seis segundinhos tá vendo ó quando ele ficou assim ó isso depende um pouco tá da potência de cada micro-ondas então vai colocando bem de pouquinho bom vou bater agora aqui a minha mistura é rápido e agora eu vou adicionar a gelatina tá bom então meu creme já está aqui então agora aqui o outro pacote eu vou quebrar você pode ou tirar o biscoito daqui e quebrar ou você pode quebrar aqui dentro mesmo tá bom vou quebrar um pouco aqui pra não fazer tanta sujeira o ideal é não ficar um pedaço tão grande e nem tão pequeno porque assim fica muito bonito eu vou colocar aqui no bolso só pra eu ver se os pedaços não estão tão tão grandes e nem tão pequenos e vocês vão ver que vai ficar coisa mais linda isso daqui depois da torta de pronta então agora vamos misturar o creme com o biscoito que eu quero mostrar que assim não se assustem a consistência é bem líquida tá gente já tem um cheiro tão bom então não se preocupa mesmo essa consistência sendo bem líquida tá não vai vazar na forma nossa sobremesa já está quase pronta agora eu vou levar aqui o creme para geladeira em média por seis horas tá para depois a gente desenformar e lembra que aquela parte do biscoito está reservada gente é muito realmente é muito prática ela fica deliciosa e fica linda também agora vamos aguardar o tempo de geladeira prontinho depois de algumas horas na geladeira agora vamos desenformar essa hora é sendo uma hora um pouco tensa pra mim né mas vamos lá então aqui tá com o ponto falso só que eu vou levantar ela aqui devagarzinho olha que coisa mais linda e aqui aquela parte tá vendo que nós reservamos agora vamos decorar que ela fica ainda mais bonita e ó tá vendo ó não se preocupa porque ela gruda tá então vou colocar deixar mais ou menos um espacinho aqui entre uma e outra é o que vai dar o tchan final aqui nessa torta mousse deliciosa aproveita gente compartilha aqui essa torta deliciosa com aquele seu amigo que adora óleo para ficar grudadinho hein se você quiser também você pode cortar ela aqui ao meio tá não tem problema gente olha que sobremesa que coisa mais linda que você tem aí para comemorar o dia dos faz bom vamos então agora para a hora da verdade ai que a parte que eu mais gosto eu cortei muito pequeno gente fica realmente delicioso eu já experimentei a semana passada né vou experimentar agora de novo finalizando e aí e aí e aí e o divino espero de coração você tem gostado dessa a receita Que cuida de toda essa parte aqui de foto, de vídeo Realmente ela achou que tava um pouco desproporcional aqui o tamanho da bolacha Então nós cortamos, tá? Aqui com a faca mesmo, né? Ao meio E realmente assim, ela ficou mais elegante, ficou mais bonita Então é isso Então aí fica também de sugestão Você pode, caso sua forma seja, né? Grande igual a minha Você pode cortar aí a bolacha na metade Pra ficar ainda mais bonita É isso É isso